E hoje a gente vai fazer um super caça aos ovos Kinder com o unicórnio Tem um monte de Kinder Ovo, Meleca e as crianças vão ter que achar Será que vai ser divertido? Vai ser divertido Olha quem chegou aqui, é o Heron Olá gente Vamos brincar? Sim Fica escondidinho com a Helena que já já vou chamar vocês dois, corre lá, vai Muito bem, vamos lá, vai começar o... Show! Show! Vamos procurar Olha só que lugar legal Muito legal aqui, muitos lugares O que você acha? Lá perto daquele portão? Lá perto daquele portão? Sim Lá perto vai ser legal É, lá é legal mesmo, vamos colocar lá Vamos lá, colocar rapidinho Olha que lugar legal, esse é um bom lugar para a gente esconder a nossa... Que meleca Vamos esconder aqui Tem que colocar bem escondidinho, né? Tem que ver Aqui Botar um aqui Parece legal Vai ficar bom aqui Muito bem, acho que a gente pode colocar outra meleca aqui pertinho, o que você acha? Muito bem, eles vão achar juntos A meleca verde eu vou colocar aqui em cima Vamos achar juntinhos Bem pertinho uma da outra, acho que os dois vão achar juntos, né? Sim Eles vão ficar bem felizes Vamos ver O que mais que tem? E a gente pode esconder um... Um... Kinder Ovo? Acho que a gente pode esconder um aqui Sim Vai ser legal Vamos colocar dois, para os dois acharem juntos? Sim Vamos sim Colocamos dois Kinder Ovos Dois Kinder Muito bem Gostei Muito bom Qual será que vai ser o próximo esconderijo? Aqui é tão legal Tá muito fácil ou tá muito difícil? Aqui tá fácil E a gente vai fazer fácil ou vai fazer difícil dessa vez? Eu vou fazer fácil Então tá bom Vamos lá Vamos procurar Olha cada lugar legal Aqui tá muito legal Colocaram um Kinder Ovo O que tal um aqui? Sim Colocaram um aqui dentro Sim Eles vão gostar Aqui está Pronto Vai ficar legal, né? Vai ficar muito bom Olha aí, Unicórnio Sim Muito bem Vamos procurar Outro lugar para colocar Aqui Esse outro Agora um Kinder Ovo Vai ficar Vai ficar Aqui Coloca esse Kinder aí Muito bem Vamos lá, gente Tem mais lugares para colocar Muito bem Faltam quantas surpresas? Faltam só duas surpresas Só duas Está terminando, hein? Só mais dois Kinder Ovos Vamos colocar um aqui Parece um minho Faltando mais um Kinder Ovo Esse lugar é legal Vou colocar um aqui em cima Aí no alto Será que eles vão conseguir achar aqui no alto? Será que as crianças vão conseguir alcançar? Vai ser divertido E aí, tudo pronto? Sim, tudo pronto Vamos chamar as crianças? Vamos chamar as crianças Todos prontos Crianças 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 Ai, minha cabeça Crianças Venha E a gente pode ir Vocês estão prontos para procurar? Sim Então vamos Aqui, Heron Vem comigo Vamos lá, Heron Você já achou? Será que você consegue pegar ele aí no alto? Esse ele é muito rápido Já pegou o Kinder Ovo Ponto para o Heron Mostra aqui para mim, Heron Que lindo Coloca aqui na bolsa Vamos guardando na bolsa Muito bem Agora veja a Helena Vai lá, Helena Ei, Helena Heron, vem para cá, Heron Helena já saiu correndo O que é isso aí? Que legal Achou Ponto para a Helena Será que o Heron vai achar mais? Então vamos procurar, Heron Vamos procurar Venha, venha Atenção Achou Você achou mais um? Vocês estão muito rápidos Ponto para o Heron Muito bem Coloca aqui Ponto para o Heron Agora veja a Helena Vai, Helena Vai, Helena Agora é um que está em dupla Vocês devem achar juntos Vamos lá, Heron Heron e Helena De mão dadas Ai, gente Vai lá, vai Esses são dois irmãos Será que eles vão achar, gente? Ele está ali Ele não sabe Está frio Está frio Está frio Está ficando frio Ei, está ficando frio Volta para cá Corre, corre Está ficando mais quente Está ficando mais quente Está ficando quente Vai pegar fogo Não, não Não é aí não Olha em volta Aê Vocês acharam? Mostra para mim Que fofo Vamos lá Agora é a vez da Helena Achar O próximo ovo Vai lá, Helena Corre Acho que a Helena Vai conseguir Helena está procurando Será que ela vai achar? Vai achar sim Está ficando um pouquinho frio Agora está ficando mais quente Mas não muito quente Estou procurando Olha em volta Volta aí E aí, Heron Lá, Helena está procurando Olha aí Volta aqui Olha ela aí Vem, Helena Achou Helena, achou Muito bem Mostra para mim Ponto para a Helena Coloca aí Agora Só falta achar Duas quimelecas Que eu escondi Então, é a minha vez E os dois vão achar juntos De mão dada Agora tem duas quimelecas Que estão juntas Bem pertinho De uma da outra Onde será que está? Vai logo Que está chovendo Está ficando quente 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 Está ficando quente Mas não está tão quente ainda não Ficando mais quente Será que eles vão achar? Será que está embaixo? Será que eles vão achar? Está ficando quente Está aqui pertinho, hein? Mas não está tão quente ainda não Opa, não pode falar, né? Não Está ficando quente Mas está esfriando Está ficando quente Está ficando quente O Heron está mais quente O Heron está mais quente Mas está esfriando Sim Cuidado Será que eles vão achar que meleca? Está bem legal, hein? São duas Está ficando frio Aí está ficando frio Aí em cima não está não Está frio Está aqui embaixo Mais para baixo Acho que alguém já viu, hein? Cuidado Levanta o bumbum Levanta Vai sujar a roupa toda Acho que alguém achou Vermelho O Heron achou uma A Helena não achou nenhuma ainda? Achou Ponto É isso aí Essa foi a nossa super caça ao tesouro Aqui no Lecantão Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Um big beijo Até o próximo Vídeo Vídeo caça ao tesouro Tchau Tchau Tchau, criança Curtiu, Heron? Tchau, sim Valeu, galerinha Deixe o seu like E se inscreva no canal Tchau Tchau, tchau